Hoje eu trouxe uma receita, essa é a mais fácil de todas, sério, é um brigadeirão que você vai arrancar suspiros, vai arrancar elogio de todo mundo aí na sua casa porque é fácil e é top demais. Já deixa seu like aqui no vídeo, aproveita e já compartilha essa receita com alguém porque eu sei que em muita casa esse ano vai ter um brigadeirão de sobremesa. Gente, então só tem que colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater, então você vai colocar aí o leite condensado, os ovos, o leite, o chocolate em pó e a manteiga e bater tudo no liquidificador. E aí depois você despeja essa mistura numa forma untada só com manteiga, unta a forma aí só com manteiga do jeito que eu fiz aqui. E aí você leva pro forno pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus, mas aí a gente vai assar em banho maria. Você coloca a forma do pudim em uma outra forma e aí você coloca água e a gente vai cobrir com papel alumínio. A gente vai assar por uma hora e meia aproximadamente, aqui em casa foi uma hora e vinte. Assim que você tirar do forno, você leva pra geladeira e espera ele gelar totalmente. Pra desenformar é só você esquentar um pouquinho a bundinha da forma aí no fogo. A gente vai assar por um pouquinho a bundinha da forma aí no fogo. E até a próxima receita. Obrigada. Tchau!